Bom dia, bom dia gente, estou aqui mais uma vez com a rainha do Cordel Bom dia meu amigo Barregulho, tudo bem? Eu venho aqui falar um pouco da nossa situação É tanta chuva na nossa Itapipoca, é muita emoção A chuva serve para molhar as plantações Dar o alimento para a nossa sobrevivência Que emoção Mas é tanta chuva que às vezes nos traz alguns prejuízos Leva moto, leva carro, leva casa Mas ninguém sabe os mistérios do Senhor Pois tudo Ele sabe E nós não sabemos de nada Mas deixamos essa reflexão Que a chuva nos traz as plantações Para a melhoria da nossa vida e da nossa alimentação Então, para vocês, fica aí a reflexão Porque em Deus tudo podemos E tudo Ele nos conforta e nos traz a salvação Nosso amigo, amigo aqui, Barregulho Oficial Meu abraço, né? Pela sua gentileza, que está assim, nos propondo essa... É... Nos dando essa oportunidade de nos mostrar os nossos trabalhos Eu, como cordelista, escritora, também tenho uma venda, né? Que tem roupas, tem diversas coisas aí que vocês podem ver E vendedoras de vendedoras de tontolec também Tem tontolec também, para quem gosta de deitar a sorte, né? Quem quiser dar uma passadinha aqui, né, no nosso pavilhão, o pavilhão da cafezeira, né. Estamos aqui a muito esperar a vossa presença, né, com muito carinho. Um abraço no meu amigo aí, que é gente boa. A presença é pura, gente do bem. Tem o seu sopão que eu já provei da sopa dele muito gostosa. Quem não provou ainda, pode comprovar lá na casa dele, que é uma maravilha, viu. Eu digo que eu já comi lá no seu, eu passei lá no seu marrom. Aí ele disse, tá que tem um sopinhozinho lá do nosso amigo Barriguda. O povo vem, e ó, pensa, sensacional. Desde o meu abraço, a nossa, toda a nossa população, ele tá com o quente. Valeu. É show, papai. É show.